Música Pra gente começar, fazendo uma análise do campeonato até aqui, a gente vai pra sétima rodada Sétima rodada Sétima rodada, somos sexto colocado com oito pontos Seis jogos, duas vitórias, duas empates, duas derrotas e oito gols sofridos E que tu fizesse uma análise do campeonato até aqui, Bersi O que eu penso a respeito do campeonato é que a gente vem fazendo uma grande campanha A gente sabe da responsabilidade que é de o clube estar subindo de divisão O primeiro ano na primeira divisão novamente E nós estamos muito próximos de conquistar o primeiro objetivo Que é a permanência na primeira divisão E consequentemente nós vamos brigar pela classificação entre os oito E consequentemente uma vaga no Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil No meu ponto de vista, a gente vem fazendo um grande campeonato Conseguimos grandes resultados E continua A sequência tem que ser dessa forma Nós temos um grande jogo na quarta-feira Diante do Figueirense É um time de camisa que não vem bem Mas a gente sabe a dificuldade que é a partida O catarinense está entre um dos melhores estaduais do Brasil Então não tem nenhum jogo fácil Todo jogo é uma luta, é uma guerra Mas o nosso grupo está bem focado para conquistar todos os objetivos O último jogo foi contra o Metropolitano Que era o último colocado Não conseguimos a vitória aqui em casa Mas o jogo anterior contra o Chapecoense lá Veio essa vitória E algo que muitas pessoas questionaram E houve a expectativa Poxa, venceu no primeiro colocado Mas acabou empatando com o último Qual foi o maior motivador Por não ter conseguido essa vitória, na sua opinião? A gente conseguiu um grande resultado diante da Chape Eu acredito que Nenhuma outra equipe vai conseguir vencer da Chape no campeonato Trazendo para o jogo em casa Nós conversamos antes Nós sabíamos que não seria fácil Eu acho que o nosso time sentiu muito cansaço Da viagem O campo nosso choveu Estava pesado É claro que a gente não usa isso de amuleta como desculpa O objetivo era conquistar a vitória Mas pela circunstância Acabou que nós conquistamos um ponto Para a gente validar esse um ponto Nós temos que buscar um resultado fora de casa Um resultado positivo A gente costuma dizer que Ou três ou um ponto E consequentemente No próximo jogo em casa Diante do Concórdia Nós precisamos fazer o resultado Toda bola na área A gente vê que você vai para a área Para tentar um gol de cabeça Contra o Metropolitano Esse gol saiu É uma característica tua fazer gol de cabeça? É, eu, o ano passado Eu acabei fazendo dois gols de cabeça Esse ano, graças a Deus Já saiu o primeiro A gente procura Se posicionar ali dentro da área Estar atacando a bola E eu acho que vai muito também do cobrador Aqui no Ercílio Nós temos grandes cobradores Se eu vier falar o nome aqui Eu posso até pecar de esquecer algum Mas a nossa bola parada É muito boa E eu tenho certeza Que vai sair mais gols Durante a competição Uma pergunta agora Do Antônio Faustino Da Rádio Tubar E ele fala o seguinte O adversário O próximo adversário Que é o Vigelense Está em suspeito Está em uma situação Bem complicada Até que ponto Isso é bom Para a pretensão do Ercílio Eu penso que Não muda muito De jogo para jogo Sabe Porque Eles têm uma responsabilidade Muito grande O futebol É tudo muito rápido Eu costumo dizer Que muda muito rápido Tanto para bom Quanto para ruim Nós começamos Muito Nós não começamos bem A competição Encaixamos duas vitórias Nós fomos para a parte de cima Então assim A gente tem que ter A tranquilidade De fazer uma grande partida Lá Fazer um jogo seguro Bem posicionado Como eu falei anteriormente Nós vamos buscar Os três pontos Se a gente não conseguir Nós precisamos Trazer um para casa Porque a gente pontua A equipe do Figueirense Não anda na tabela E esse é o maior objetivo Agora a pergunta Do Eduardo Ventura Do Esporte de Primeira Ele fala que Cada partida É uma final Para o Ercino Você tem assumido Várias vezes A abraçadeira de capitão Da equipe Ele pergunta O que você tem conversado Sobre o pré E pós-jogo Com os colegas O que eu tenho conversado É como uma Das lideranças Do grupo Nós temos várias Aqui no nosso elenco Que nós temos Que manter A tranquilidade A todo tempo A gente sabe Que todo jogo É uma guerra É uma dificuldade A gente vê aí Eu até falei Que nos dois últimos Jogos contra a Chape E aqui dentro de casa Dois muitos bons Árbitros Não interferiram Em nada Mas em outros jogos Interferiram Acabou dificultando O nosso trabalho Não digo pelas expulsões Mas sim ao decorrer Mas sim ao decorrer Da partida Mas é O objetivo Que a gente procura Entrar dentro de campo Com a tranquilidade É claro que a gente Busca a todo tempo A vitória A gente sabe Que dentro de casa Nós temos Que fazer o resultado A gente esperava A gente esperava muito Estar diante Do nosso torcedor Eu já ouvi falar Muito bem Da torcida Do Ecilio É uma torcida Calorosa Que joga o time Para cima Isso é um fator Importante Então Nós não temos O nosso torcedor Mas A gente procura Estar colocando Toda essa disposição Toda essa força De vontade Dentro de campo E eu procuro Passar isso Para os meus companheiros